Seguinte, senhores, vamos dar continuidade no vídeo que a gente fez aí, que eu trouxe o outro vídeo com o Gabriel. A gente tá levando uma cabana, tá vendo ali, ó, uma cabana de um container, né? Vou mostrar ali pra vocês, ó, a gente tá levando uma cabana e tábua de madeira. Então, são duas cabanas, eu tô levando uma, o Gabriel tá levando outra, e a gente tá levando, cada um tá levando uma tábua de madeira. A gente vai levar lá pra aquela mesma estação de esqui, porém, a gente tá fazendo um percurso diferente, porque é um mototrampo, a gente teve que vir fazer a cabana, teve que buscar a tábua de madeira. São, acho que mais ou menos cinco e meia da manhã dentro do jogo, tá? Por isso que tá um pouco escuro, ó, desligar o farol do caminhão, daqui a pouco o mapa já começa a ficar mais claro pra vocês aí. Bora. Você tá no PC, não é? PC. Dá pra jogar, esse jogo dá pra jogar no Xbox, no Playstation, no Xbox, no computador, todo mundo misturado, senhores. O jogo é muito da hora. Buzilando o meu caminhão. Ah, o riozinho é de boa, mano. Ah, não. Achei que ele era... Ah, o KWD. Ah, o KWD desligado, ele tá... Ele é meio lentinho, né, mano? Mas ele parece que tem força, vamos ver. É, mano, isso aqui no rio, ele já tá devagar, assim, naquela subida lá, não sei não. Mas se for devagar, é uma coisa, problema, ele não ir. É, vamos ver. O problema é que o tanque de gasolina dele engastanha nas coisas, engastar e fica preso. Ele é muito comprido. Porra. Por que eu tenho a impressão que o seu caminhão tá mais rápido que o meu, mano? Motorista é melhor. Só pode. É a única explicação. Olha o sol saindo aí, senhores. Tô achando que você colocou a gasolina diferente nesse caminhão aí, mano. Tô. Da hora o mapa, porque tem um lugar que tem lama, grama, o outro já tem neve. Ficou diferenciado. Esse aqui tem um pouquinho de tudo. Vixi. Qual que é aquele lá que só tem gelo mesmo? Que só tem neve? Tem dois. É o segundo. Tem o... A península de Kola e tem o... Amur. É só gelo e neve. Alasca também, né? Ai, 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 ai. Cuidado, vai explodir o posto aí. Não aconteceu nada. Não, só passei da entrada aqui. Esse caminhão é ruim pra manobrar, mano. Aham. Às vezes, é, hein? Você precisa de um campo de futebol, mais ou menos. A WD tá ligado, tá? Eu nem liguei ainda. Bom, tá da hora, mano. Quero ver muito like, hein, senhores. Snowrunner. Estamos jogando no computador. Tá da hora a gameplay. A dificuldade vai começar agora. Agora que vai começar a ficar bom. Tá devagar, mas tá subindo. Por enquanto, não tem subida ainda, né, mano? Aqui tá meio que reto. Eu quero ver se ele é bom no barro. Se ele for bom no barro, já tá bom. Vixe, não vou fazer curva aqui, não. Tem que dar ré aqui. Hã? Tem que dar ré aqui. Isso porque o cara tá jogando no volante G29, senhores. Tá no volantinho G29. O papai tá no teclado. Esse caminhão é bom pra caramba, você tá maluco. Apesar que a gente não passou por aqui aquela hora, né? É. Não, mas ele é bom. Acho que o único problema dele é subida mesmo. E é força. Exato. É, tem muito peso pra subir. É, agora que nós vamos começar a pegar neve aí, ó. Já mudou o clima, tá vendo, senhores? Aquele era o barrão com grama. Agora aqui é neve. Mas acho que o pneuzão dele é bem grande, mano. Aham. Acho que ele vai de boa aqui. O negócio é virar. Fazer ele muito ruim pra fazer curva. A gente tá vindo por uma... Por um caminho diferente. Vixi. O que? Tá. Tem uma valetinha pequena aqui. Você fala, vixi. Eu vim embalado quando eu vi, só tinha pedra, né? Tem uma valetinha. Também bati. Calma aí, espere eu ir. Engastanhei aqui. Oi? Calma aí que eu fiquei preso no meu cabo de aça aí. Vambora. Você ativou a missão? Ah, tá ativo. Você ganha dinheiro e XP também? Aham. Mas o dinheiro você ganha, você pode usar no seu game quando você estiver jogando ou não? É, o dinheiro e experiência fica pra conta. Isso aí... Qualquer multiplayer, qualquer... No solo. Essa cabana aqui geralmente é ruim de levar porque ela é alta. Uhum. O caminhão fica balançando. Esse aqui parece que não tá levando nada. E agora pra que lado que é? Pra cá. É agora que vai começar o desafio. Acondicionado, pode ir. Ah, a pedra me puxando. Foi, aham. Eu virei sem gastanhar. Eu ia falar pra você desviar dela, mas... Não deu tempo. Aí ó, descida é todo santa ajuda. Só não pode capotar. Eu ia falar que não deve ser fácil capotar esse caminhão. É, não. Melhor não. Deixa isso quieto. Deixa isso comentar pra não que a gente chegar lá na estação de esqui. Ah, já estamos aqui no carrinho. Aqui a gente ia ficar do atolado antes. Passei de quarta. Eu tô de sétima marcha, irmão. Eu tô subindo. Aí foi só eu falar. Ah, você tá com outra transmissão. Não sei quantas marchas. Quatro só. Cinco. Cinco? Vai até sétimo. Aí ó. Agora que são elas. Subidão. Vou dar lento aqui que daí ele vai. Peraí que ele não vai fazer curva aqui não. Não, você não fez isso não. Miserável. Olha eu querendo quebrar a árvore. Esse caminhão realmente pra virar ele é bem complicadinho mesmo. Eu vou passar naquela lama agora que a gente ficou preso antes. Boa, deu certo. Vambora. Percebe a diferença passando nessa lama aí agora. Nem para ele, nem para ele. É. Quer dizer, deixa eu ficar calado aqui. Porque senão ele já... É que você tá na automática, né? Aham. É, fica patinando. Pôr na lenta ele nem... Vai embora. Calma que eu vou ter que pôr na lenta. Ixi, mano. Tá indo, tá indo, tá indo. Sai do bar agora. Eu subi na lenta aqui também. Senão acho que ele não vai não. Esperar aqui que não... Tá indo, devagarzinho, mas tá indo. O problema dele é esse. Ele é bom, mas ele é bem lentinho mesmo. Na subidona. Tá indo, tá indo. Vamos, garoto. Vai. Vai, vamos, 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 vamos. Vai, vai. Tá indo. Tá na lenta ainda? Tô na lenta mais. Desciliando um pouquinho mais rápido. Tá indo. Ah, tranquilo. Ah, essa foi mais fácil que a outra viagem, parece. Aham. É que barro pra esse caminhão aqui acho que nem existe. É, o pneu dele é muito alto, né, mano? Ele é bem grande. Meu amor. Devagarzinho, mas tá subindo. Cara, ele é muito realista esse caminhão. Cara, ele é muito realista esse caminhão. Aquele Expedition, ele é do mesmo criador do SnowRunner? É, minha empresa. É bem parecido. Só que é... Ficou focado em batedor, exploração, hein. Fui jogar esses dias no volante, mas no volante não curti muito não. Achei melhor no controle. Vai, vai. Tão chegando, tão chegando. Tão um pouco a capotar agora. Chegamos, meu brother. Pô, tá aí, ó. Caraca, foi da hora essa. É, essa foi bem tranquila. Eu acho que é uma aqui que entrega. Ainda bem que a gente tem grua no caminhão. Por quê? Eu tenho que tirar ela manual. Mentira, a carga não desce? Não. Ah, mentira. Aí, senhores, vai ver. Se a gente não estivesse com a grua, então, tava ferrado, meu irmão. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, procede essa informação. Olha só. Pelo menos costuma ser assim, né? Não tem coisa pra entregar. Saca nela no outro? Que tá mostrando lá. Deixa eu ver. Eu acho que era pra entregar. Deixa eu ver. Antes de eu tirar, calma aí. Deixa eu fazer aqui o negócio. Restaurar e guindar. Deixa eu ver. O que você colocou no chão e não sumiu? Não, ela não some. Ela fica ligeiramente. Bom, não sei. Às vezes completa quando entregar, sei lá. Entra C, tábua. Entregar a cabana. Então, mas isso já sumiu pra mim. Não deu, não tem opção. Não, pois é. Põe ela no chão lá que eu acho completa. Pelo menos quando eu fazia, tinha que pôr ela no chão. Não sei se esse aqui é diferente. Vamos ver. Letra C. Letra V. Vamos restaurar e ativar a âncora. Letra C. Vamos pegar ele aqui. Mano, não tá dando opção de eu pegar, mano. O que será? Tá empilhado. Vamos acabar assim mesmo, mano. Letra V. Desenquilhar carga E. Letra C. Aí, boa. A minha tá meio fora, eu acho. A minha acho que ficou meio fora. Olha lá, eu tô um de dois. Então pode ser a letra V. Ah, tá. Então calma aí. Deixa eu só pegar ela aqui então. Pera aí. Ah, tá. Letra C. Pega ela aqui. Calma aí. Agora que eu tenho que levantar. Calma. Acho que é só soltar agora. Vamos ver. Foi? Ué, agora ficou zero. Eu já tô dando isso. Uai. Que doideira, mano. Aí, vamos ver. Ah, agora foi. Completou? Sim. Boa, completamos. Boa. É isso mesmo? É 20 mil em dinheiro, 20 mil 850, 2 mil 470 pontos. Negócio em primeiro lugar. Ótimo. Agora podemos começar a construir. Boa. Aí sim, mano. Que missãozinha difícil. Cadê letra? Aqui, vamos restaurar o guindache. Boa. Cara, essa foi da hora, mano. É isso, senhores. Espero que vocês estejam gostando da gameplay aqui, SnowRunner. Gabrielzão dando aquela moral pra gente aí. E vamos continuar trazendo vídeo pra vocês aí, fechou? Tamo junto, valeu. E até a próxima gameplay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.